O efeito fotoelétrico Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Você sabia que quando uma radiação eletromagnética incide sobre a superfície de um metal, elétrons podem ser arrancados dessa superfície? Esse fenômeno é chamado de efeito fotoelétrico, e os elétrons arrancados são os fotoelétrons. Vamos começar analisando este pedaço de metal. Segundo Einstein, quando um fóton de radiação incidente atinge um metal, esse fóton é absorvido por um único elétron. Esse fóton cede toda a energia E igual a Hf para o elétron. Essa interação ocorre de forma semelhante à colisão de duas partículas e o elétron, que já tem uma determinada quantidade de energia, fica com uma energia adicional E igual a Hf. Portanto, essa teoria de Einstein sugere que a luz ou outra forma de energia radiante é composta de partículas, os fótons. E esses fótons podem ser absorvidos pelo metal apenas um de cada vez, ou seja, não existem frações de um fóton. Bom, mas nós dissemos que os elétrons podem ser arrancados do metal. Para o elétron escapar do metal, é necessário que ele tenha uma quantidade mínima de energia para vencer os choques com os átomos vizinhos e também para vencer a atração elétrica dos núcleos desses átomos. Esses elétrons que escapam são os fotoelétrons. A energia mínima necessária para um elétron escapar do metal corresponde ao trabalho Φ, denominado função trabalho do metal. E cada metal tem a sua função trabalho específica. Então, quando o elétron recebe a energia E igual a Hf, esta energia deve ser suficiente para superar a função trabalho do metal e, assim, o elétron pode escapar. O que sobrar dessa energia, o elétron conserva na forma de energia cinética. Então, nós podemos escrever que a energia cinética do elétron Éc é igual a Hf menos Φ, que é a função trabalho do metal. Nós vamos chamar essa energia cinética de máxima, porque outros elétrons menos favorecidos, ou seja, aqueles mais internos, são emitidos com menor energia cinética por causa da perda de energia que eles sofrem ao atravessar o metal. Portanto, esta é a máxima energia cinética que um elétron que escapa poderia ter. Portanto, esta é a máxima energia cinética que um elétron que escapa poderia ter. A esta energia cinética máxima, nós podemos associar uma velocidade máxima e a expressão fica assim. m, que é a massa do elétron, vezes v máximo ao quadrado sobre 2, igual a Hf menos Φ. Esta equação é denominada equação fotoelétrica de Einstein. Existe uma analogia que ilustra muito bem esta equação. Imagine uma bola de futebol de massa M em repouso no fundo de um buraco de profundidade H. Esta bola deve ser chutada para fora do buraco subindo por esta rampa, que também tem altura H. O chute fornece uma determinada energia E à bola, que é análoga à energia Hf que o fóton incidente fornece ao elétron do metal. A bola só conseguirá subir a rampa se E, ou Hf do elétron, for igual ou maior que a energia potencial Mgh ao final da rampa. Este valor Mgh é análogo à função trabalho Φ do metal. Quando atinge a altura H, a bola sai da rampa e sua velocidade máxima é tal que M da bola vezes v máximo ao quadrado sobre 2 é igual a E menos Mgh. É importante você observar que esta equação é análoga à equação fotoelétrica de Einstein. A energia E fornecida pelo chute é análoga à Hf e Mgh é análoga à função trabalho. Existe também...